Mano, Cris é a tua pé na boca. Boa noite. Boa noite. Isso é desgraçado. Esse não é jornal. É isso que dá. Já não basta ser vizinho, pra vir tem que lhe chamar. Eu vou lhe mandar mensagem. Vou mandar mensagem, mano. Saúde. Alô! Oi do Té. O telefone está desligado. Não liga nunca mais. Mas o Lister agora do Tafagás é homem. Com a sua informação, mudamos as máquinas. E se o senhor insistir, vamos bater seu telemóvel. Nunca! Você está discutindo com a dama no público? O vizinho fala já, vai lá, estão discutindo, e começam a ouvir o Tafagás, na porta, a orelha, você abre a porta, vizinho, alguma coisa? Nada, vizinho. Chegamos aqui agora. Quando a mulher do vizinho diz que o vizinho acorda, ainda adentava a maquina. a orelha, Qui se enlouca a maquina, a orelha, e quero dizer-lhe, e eu dou a dedo, a doua em casa, e eu dou a dedo! E eu dou a dedo. Eu mesmo bem consciente! Jura! É porque me conta a minha filha Eu não posso contar que eu não perdi Eu não sou assim, mas todos os anos Eu tenho uma blusa vermelha, uma laca jintilha azul Eu tenho uma soca vermelha, um cara e a fata Os 30% que eu confia não finis Os anos Eu me quero ciclari Eu vou ciclo da puta Pois é, vocês vão me fazer o que? Não me diga isso Isso aí Porra, vai lá desconfiar Vai lá desconfiar Doutor Romano, eu quero ter imagem Você vai passar a comprar um saco preto Ele consegue me pegar o que ele quer no saco? É, você mora do que ele não consegue Ele tá fazendo o que ele não sabe mesmo É, é, é É, é, é Você mora do que ele não consegue É, é É, é Uma semelhada tem mais Pega a imagem Não tem nada Igual eu vou fazer a compra de mano Não precisa dizer Vai pelo que ele O professor mora do que ele tem que o ponteiro Tá sempre de lugar certo Você vai meter a porta Daí vai bater a porta Daí vai bater a porta Ele vai dizer Não, filho, só há pouco tempo Com só ele gostar Os meninos da parte de escola Foi na padaria Mas a pessoa fica vindo no sapato Ele ficou lá Mas ficou no sapateiro Não tem nada E vai dar vida E vai dar vida E vai dar vida Com a mala E vai dar vida Com a mala é aquele gasta Que deção mágica Quem compra na mala Quatro 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 Não tem necessidade de falar mal dos palancas Nem de longe Você é a melhor seleção do mundo Não tem nenhum vício Sim, não fumo, não bebe, nem joga. É tipo coisa que você passa na tua casa, o vizinho vai vir te contar. Como é que você tem uma tua dama? Tá grávida, sabe? É isso aí. Tem que ter uma mulher com medo de você saber. Ah, sabe? Oh, e quem é engravidão? Complicado. Me perguntaram quem é engravidão em uma mulher. A seguir, amiga. Ei, amiga. Peguei lá um tutu, um tutu, um sinal e já. Chegou em casa, amiga. E deu para o pai, batendo na cama. Olha a boca dele, batendo e solitava. Rá! Me mordando o dedo. Rá! O cheijo. Rá! Me cura a cara. Rá! Só com o óbvio. Rá! E o condomínio na física. Rá! Rá! E o condomínio na cama. Rá! E o condomínio na cama. Aplausos. 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 Obrigado.